Olá, pessoal! Meu nome é Samuel e sejam muito bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. No vídeo de hoje, trago o livro da programação de leitura do mês de fevereiro, A Guerra dos Mundos, de H. J. Wells. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Vamos para a aventura de hoje? O romance de ficção científica A Guerra dos Mundos foi publicado inicialmente em capítulos no periódico A Persons Magazine, em 1897, em Londres. No ano seguinte, foi lançado como livro. Em suma, a história do livro é basicamente a seguinte. Algumas explosões de luzes foram observadas em Marte. Algo misterioso estava vindo de Marte para a Terra. Tempos depois, um objeto parecido com uma estrela cadente apareceu no céu e caiu nos arredores de Londres, Inglaterra. Era um cilindro vindo de Marte. Outros ainda viriam. Desses cilindros saiu um marciano que começou a matar as pessoas. Logo, vários desses cilindros já estavam na Terra trazendo destruição e morte. Nada conseguia pará-los. O exército conseguiu com sorte derrubar um deles. Mas foi somente este. Os demais marcianos destruíam tudo por onde passavam. Quando tudo parecia perdido, algo totalmente inesperado aconteceu. Os marcianos começaram a cambalear e simplesmente caírem. Depois, se descobriu que, para a nossa sorte, tivemos a ajuda de microscópicas criaturas, as bactérias. Como os marcianos não tinham defesa imunológica contra a bactéria, foram derrotados e seus objetivos de destruição da humanidade foram frustrados. Bem, este é o resumo do livro. Este livro teve três importantes adaptações. Uma no rádio, em 1938, por Orson Welles. O curioso, para um dizer assombroso, é que, como muitos não haviam sintonizado na rádio no início da transmissão que avisava que era o Rádio Teatro da Semana, Os ouvintes pensaram que uma invasão marciana realmente estava acontecendo. Pensa no alvoroço que deu na época. Gerou muito pânico. O Daily News noticiou no dia seguinte. Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. E teve duas adaptações para o cinema que tiveram boa recepção de crítica e público. Uma, em 1953, tendo o ator Jenny Berry e Annie Robson no papel principal. E outra, em 2005, tendo no elenco Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins e ainda Jenny Berry e Annie Robson, que tinham participado do filme de 1953 como protagonistas, mas agora eram os sogros do personagem principal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.